Opa pessoal, e aí? Estão preparados para o último elemento do nosso prato? O nosso último elemento vai ser um purê de ervilha com couve-flor feito com leite de coco. Bom, antes de qualquer coisa, rapidinho, sem demora, aquela coisa de sempre, se você não é inscrito, você se inscreve aqui embaixo, dá aquele like, deixe seu comentário e ative o seu sininho para você receber todos os vídeos que eu fizer. Então é isso aí, sem mais delongas, vamos logo para a receita, porque esse prato vai ficar incrível. No final desse vídeo a gente vai montar todo o prato com todos os outros elementos que a gente fez nos últimos dois vídeos, que foi o frango e o cuscuz. Então bora, segue, pux! Bom pessoal, aqui são os ingredientes para a gente fazer o nosso purê de ervilha com couve-flor. Aqui eu tenho 350 ml de leite de coco já misturado, os 350 já é misturado com um pouquinho de leite já. Aqui eu tenho 220 gramas de ervilha, a minha está congelada e o meu couve-flor também está congelado. É 220 gramas de couve-flor, 220 gramas de ervilha e duas colheres de sopa de manteiga. Pessoal, aqui eu acendi o fogo e eu vou colocar as duas colheres de sopa de manteiga aqui dentro e vou deixar derreter. Aqui ó pessoal, o meu como estava congelado, ele soltou bastante água, então eu esperei um pouquinho antes de mostrar para vocês. Agora como a água praticamente secou toda, já liberou toda a água que tinha nos legumes, agora o que a gente vai fazer é colocar o nosso leite de coco aqui dentro. A gente vai colocar aqui uma quantidade de leite de coco que cubra os nossos legumes. Dá os 350 certinho. Nesses 350 eu coloquei um pouco de leite, não era ele puro, tá? E agora eu vou deixar isso aqui ferver mais ou menos por uns 20 minutos, por aí. E aí eu vou bater tudo isso no liquidificador e vou voltar para a panela para ele dar uma secada. Ó pessoal, dá para ver que aqui ó, já secou bastante, está começando até a querer pegar um pouquinho no fundo, ó. Dá para ver, já dá para ver todos os nossos legumes, não está mais sendo coberto pelo nosso leite de coco. Agora a gente vai colocar tudo no liquidificador e já volto para mostrar para vocês. Bom pessoal, aqui eu coloquei tudo no liquidificador e eu vou bater. Nesse processo vocês precisam de um liquidificador ou pode ser também um mixer, mas ele tem que ser bem potente, senão ele não vai conseguir bater o suficiente para não ficar fibras. Aí talvez vocês tenham que passar uma peneira. Pessoal, antes eu não tinha colocado sal, eu sempre gosto de acertar o sal do purê no final. Agora eu vou colocar uma quantidade de sal e vou experimentando. A gente vai ligar o fogo de novo e a gente vai dar mais uma aquecidinha nele. Pronto pessoal, agora está na hora da verdade, é a hora da gente montar o nosso prato. Vou mostrar para vocês todos os processos prontos dos três vídeos. Então, confere aí. Então pessoal, está aqui o frango do nosso primeiro vídeo. A gente tem aqui o nosso cuscuz. Olha como ficou soltinho o nosso cuscuz, ficou sequinho, uma delícia. Agora a gente tem aqui do terceiro e último vídeo o purê de ervilha com couve-flor e leite de coco. Olha que cor linda. E para completar, eu fiz um vídeo bem rápido mostrando essas ervilhas aqui, que eu deixei separado algumas. E só tostei com azeite na frigideira para decoração mesmo. E aí aqui a gente tem o nosso prato. E temos duas ervinhas que eu vou ver aí qual que a gente vai usar, qual que fica melhor no nosso prato. Então, bora montar nosso prato. Eu vou só demonstrar uma maneira da qual eu montaria. Então aqui eu pegaria a colher cheia de purê, eu colocaria aqui, dessa forma aqui assim, e puxaria para cá. Tendo isso aqui pronto, então daqui eu partiria para colocar uma quantidade de cuscuz aqui na lateral. Colocaria assim uma quantidade de cuscuz. Para colocar o nosso frango em cima. E a gente vai colocar aqui em cima do cuscuz. E agora a gente pega só um pouquinho do molho do frango. O molhinho do frango que vai sobrar na panela. E a gente joga aqui em cima, ó. Bom, agora a única coisa que falta para mim é isso daqui. Opa, pessoal, olha que lindo que ficou o nosso prato. Tá com uma carinha de fresco, né? Uma carinha muito gostosa. Opa, meus cozinheiros e minhas cozinheiras. Realmente ficou muito lindo o nosso prato. Eu espero que vocês façam o que vocês gostem. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima receita. Fui!